Bom, gente, eu mostraria agora para o mundo dos Logastes, que são os Lilocas. E caso, eu também vou mostrar um pouco desse gatinho com ele. E também eu tô mais avançada com o papai. Aqui o meu Liloc. Eles também não possuem mãos, que são level 15. Ah, eu já mostrei como eles são. Mas agora eu vou mostrar uma coisa muito legal. Eu queria mostrar esse aqui. Mas eu também vou mostrar os outros. Desculpa por esse mal-entendido. Então vamos dizer aqui. Também temos os Terrores, que são os bichos estranhos com o olho no rabo. E a mente é um lobo. Sim, isso aqui é um lobo. Temos a Luzmúria, que são os monstros, que são essas criaturas aí, dragonoides. Temos o Demoninho, que é um dragão também, no estágio tribal. Temos a Lunária, que são vários lobos. Temos Lúbica, que é um também lobo. É o preferido raposo. As Essas, que são as capivaras do papai. E agora o grandão. Móbios. Sim, eu fiz um mundo de sonho. Só que dessa vez só tem o Deus. E também não vai dar pra você ver o personagem em si. Já aqui, estamos no estágio da civilização. Faz muito tempo que eu não jogo esse mal. Bom, eu vou pausar aqui e mostrar meu reino. Bom, ele ainda não tem casas, pois... Né, ele ainda tá desenvolvendo ainda. E eu vou mostrar uma coisa. Bom, eu já joguei nessa parte. E o meu Tails é esse bicho aqui. Sim, isso aqui é um Tails. A coloração deles é o que eu queria em si. Eu fui aqui, nessa parte aqui. E ela é quem faz as cores do bicho. E o Tails é esse aqui. Isso aqui é um Tails, não me julguem. Ele realmente é o meu favorito. Cidadão Tails, se chama. Meu Deus. E agora... E agora... Eu vou buscar... Bom, já mostrei as coisas aqui. Mas agora eu vou jogar uma coisa muito legal. Eu vou deixar pra vocês... Eu vou fazer uma coisa. Eu nunca fiz vídeo, mas... Tô sozinha. Eu queria que vá fazer uma coisa aqui. Bom, nessa criatura aqui... Eu já mostrei as outras, né? Agora realmente eu vou jogar. Eu tô muito animada. Olha ali o Furry. E os lobos. Então eu vou falar com essa espécie aqui. Já mostrou teu bicho? Sim, agora eu vou mostrar um pouco da jogatina. Esses são os bichinhos ali, que tu viu? São os coidos. Mano, eu quero ser teu amiguito. Se você matar alguma espécie, eu tenho sua amiguinha. Opa, fiz errado, mas é assim, né? Ah, é que eu não tenho o Janssen. Pedaços ao longo disso. Se tem pedaços, cada um assim tá meio pesado. Tanto de novo. Ah, bicho, faz um pouco. Faz um pior assim, ótimo. Só vou tentar. Mas não é fácil. Tchau. Ok, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, depende de uma pá, é nascido faz uma metade na minha rua. Cadê? Vocês são do morro. Meu Deus do céu, você é agressiva. Consegui uma coisa que eu não sei o que é. O Spear, nível 3. Interessante. O bicho também não tem. Pense, se ele se arraste. Pense, se ele se arraste. O que é que mandou ou não será me dito? E também, me peço pulo. Bom, já dá pra ver pelo mapa. Eu já cometi muitos... ...tos membros. ...tos membros. ...tos membros. ...tos membros. Olha, já posso ter mais pleno. Meu cérebro cresceu. Mais capacidade intelectual Mais um passo a direção da inteligência Seu cérebro está maior assim como sua estatura Agora você poderá ter até dois aliados Ok, estou indo para o predador Criatores predadores passam a vida procurando presas Eles são um dos mais promissores Para extinguir uma espécie intelectual Que é dançar ou cantar Adaptáveis São criaturas adaptáveis Que podem ter muitos amigos e inimigos Fazem escolhas de acordo com sua situação atual Criaturas sociais Constantemente procurando novos amigos e aliados Para uma nova espécie Se é a hora principal do dia Eu não posso falar muito com o meu pai Também porque eu não sei muito Oh, olho maligno E eu também quero Vocês já estão vendo que não precisa ter pernas para andar? Será que o mundo é perfeito disso? Será que as nossas ações Também contam com o mundo? Não sei por que falei isso Ok, né? E também Tem várias pessoas no mundo que não conseguem andar Como pessoas que não conseguem controlar as emoções Como eu Pessoas que nascem com problemas físicos e outros Eu nasci com autismo Agora finalmente poderemos ver O que é isso aqui Opa, eles parecem ter um bagulho bom Opa Opa Eu tenho muitas asas Mas acho que não vou Não consegui Pena Talvez com essas asas aqui temos Opa, isso aí Não vai Esses aqui são muito fortes Voltaram para casa Ele está curiosamente muito longe Também o meu bicho não é rápido Eu Eu também não sei se está lá direito Não ligue caso de ficar com esse barulho de lesma Já que meus bichos literalmente fazem barulho de lesma Mas não se preocupem Um dia eles vão Ser muito mais poderosos E andar Como todos Verão Mas não sei se está lá Têm Têm Um dia De nada Um dia Têm Um dia Têm Oc Têm Um dia Têm Meu Deus, olha que isso que eu consegui, demorador. Meu Deus, oh my God. Parece que vocês não são tão poderosos como... Mentira, são sim. Tão muito mais poderosos. Oi. Diferente do meu pai, eu demoro muito criando o bicho. Por que tu não coloca a perna? Vocês devem estar se perguntando. Porque eu quero muito divertir. E também eu vou tirar o olho depois de um tempo. Sim, tirar o olho da minha peça e apenas para conseguir aumentar a força dele. E quando eu conseguir mais DNA, eu vou iniciar o olho. Ai, eu me reencontrei com o esperto. E agora, quando eu descobri, vira uma ilha. Você indicou esse ninho. Suas próximas direções nascerão aqui. Ok, eu ainda estou no predador. Minha espécie é muito lerda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Consegui. Hum, foi a boca que eu estava querendo. Que legal. Olha, jogaram o ovo para fora do minho. Não foi eu. E agora, bora criar. E agora, eu já vi ninguém jogar nosso espécie. Não sei se eu estou aqui. Cuidado, aquele escorvo é bravo. E eu também fui eu que criei ele. Os escorvos são level 50. Então, cuidado, né? Eles não têm braços, então eles não têm braços. Baby, o quê? Sim, eu estou usando a boca de erbito. Droninho. Só para deixar um pouco mais fácil. Ok. 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 Não sei lá, hein? Tchau, tchau. . 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 Um novo liló que já nasceu, e esses são meus últimos. Bora conhecer os corvos, os nossos vizinhos. Naqueles não são os corvos, ali são os corvos. Eu também queria mostrar a criação dos corvos, porque eles são muito gente legal. Eu acho. Ah, eles também são ornigos, só pra usar. Corvo, isso aqui é um corvo. Eu tentei gente, eu tentei. Os corvos em si foi uma espécie que eu criei diferente, por ser um pato. Eles, além disso, tem chips. Não me pergunte por quê. Hum, se é o bom. Hum. Vai ser muito difícil fazer. Hum, o que ele acabou de fazer? Não dá mais chance, meu deus. Ah, que saber eu desisto. Vou lá pegar os ossos. Ele também é um ninho. Oh my God! É que o lobo fera, eu criei essa desgrama, mano. Oh my God! O tamanho daquela jamanta. O bicho atravessou o continente com um pulo. Eu não acredito que criei uma criatura tão forte. Com um mil de vida. Mil de vida. Quanto crânio. Belezura. Hum, Nerezinha é bom. Eu sei quão chato vai ser vinha aqui. Mano, é uma tortura. Tortura não ter pés. Por que eu não coloco? Por que não? Também porque eu não vejo direito. Como eu vou fazer essa criatura. Só sei que eu tô tentando fazer ela sem pé. Tentando. Porque tá difícil. Não me diga que o bicho voltou. Tá meia hora. Tentando pegar aqui pra mim. Me deixe. Ok, gente. Desisti mesmo. Só tem bicho forte aqui. Tô começando a colocar muitos pés. Mas agora eu acho que é melhor o vídeo acabar. Já que já tá muito longo. Então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Ai, quase esqueci. Me curta um vídeo. Por favor. E sigam o canal caso puderem. Caso você já for inscrito. Muito obrigado. Isso ajuda muito. E até o final, não é? Eu tô empolgada. E muito feliz por isso. Esse vídeo tá muito longo. Então. Tchau. Ai, por favor. Atenta o sininho. Caso você já for inscrito. Tchau. E caso você não tenha ouvido. Também não sei. É que eu tô cansado. Tchau.